Música Bom meus amigos, estamos aqui hoje os sobreviventes da semana do Réveillon E eu tô aqui com uma caixinha surpresa Posso falar chama? Chama 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 Chama, mandinha, olha ali como é que tá o tempo aqui hoje, deve tá uns 15 graus Tá tipo, essa galera tá demais hein Ó, é o seguinte, eu quero que cada um de vocês escolha uma cordinha aqui e segure Tem uma pra cada um Peraí caralho Tem uma cordinha pra cada um Ah, era alguma coisa legal É, desembaraça elas aí Mas é pra tá amarrada É, não tá, peguei uma amarrada Peguei uma amarrada também Peguei uma amarrada Aí ó, todas estão amarradas Beleza Tá amarrado Aí a Gi, sobrou isso aqui Amarrado no nome de Jesus Peguei Peguei Então vou pôr aqui no chão Desce, desce, todo mundo desce Isso é as baratas Todo mundo desce Nossa, agachamento, viado Agachamento, viado Ó Onde tá quebrado Ai, ti Vai, ó, tem que, vocês tem que pegar o que tá ali dentro um por um E uma barata Um por um Assim pegar? Um por um o que tá, o que tá ligado no seu, na sua cordinha Olha a barata Olha a barata Nossa, que isso Não, não tem como saber Vem sim, é só pegar o que tá ali, a tua cordinha ligada Ai, peraí Nossa, que menina Fica aqui Você não encheu minha camisa em frente, mano Nossa Eu sou o peixe Vocês não, o peixe tá pegando o meu Para aí Vocês tão pegando Gente, vai, vai, que tamo tento errar Vai Calma aí Número 1, número 1, número 1 Tirou, tirou, tirou Tirou, tirou Ô, eu não sei Não diga da vez Olha, esse aqui é que nem no limite Ai, moço, filma aí É, já pegou É ao extremo esse Qual que é a sensação, moço, de tá com o seu colar do time Lua aí, ó Time Lua, vou ganhar, vou ganhar Time Lua Time Sol, o teu Time Sol, time Sol da night Time Lua, time Lua Time Lua Time Sol Esse é seu Caralho, eu sou o líder da casa Prova do líder? Prova do anjo? Esse é o meu Esse é o seu Pronto E agora? Coloque Ué, aonde você põe um colar? Sem time do Sol Aonde você põe um colar? Time do Sol e da Lua Time do Sol e da Lua Time do Sol e da Lua Ai, gente que nasceu esse time Agora eu quero saber o seguinte aqui, ó Ai, vamos trocar Quem aqui tá com frio? Eu Você tá com frio? Tem mais alguém que tá com frio? Alguém tá com frio? Muito frio Eu tô de boa Tá de boa? Então vem comigo 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 que a primeira prova é lá embaixo Vem Vem, vem amiga Vem Agora a gente vai separar aí Já separei a galera aqui em duas equipes Equipe Lua Equipe Sol E agora vamos fazer uma provinha aqui Nesse friozinho Sem brincadeira mano, olha isso aqui Tá 15 graus mano Muito frio E vamos ver agora Vamos ver quem tem coragem de verdade Porque essa prova vai exigir muita resistência e muita inteligência das equipes Boa equipe Vocês é o seguinte É o seguinte É o seguinte Ó Eu ia fazer 5 provas Que vai ser essa E depois já vai ser a final Já vai ser a final Pro grande prêmio Já eliminou Pode dormir? Já vem Aí ó Gostei Já começou na frente Uma querendo dormir e a outra querendo ganhar Tá vendo? Não é o final Eu versus o Guizeline na porrada O segundo é o primeiro Vamos ver Eu não acho que da puta Sai que da puta Eu tô Caraca Mano O cara tem que dizer Se é sexuais demais Não pode marcar que ele tá de coxão Tá rolando a Guizeline Eu vou ficando lá no rabo Eu tô fora Não Mas ó É o seguinte Essa primeira prova Quem ganhar elimina o time adversário inteiro Peraí 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 O que que é do meu tio? Mandinha Polinha É Já divide aí ó Vai time sol de cá Time lua de lá Aí ó Quero ver um grito de guerra aí ó Vai Vocês tem Uns 2 minutos aí Vai Um minutinho Pra criar um grito de guerra Cria um grito de guerra aí Grito de guerra Vai Grito de guerra da equipe lua 3,50 Chama 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 Eu pulo Chama A equipe sol já conseguiu o grito de guerra Chama 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 Equipe Lua, cadê o Cris de Guerra? Volta, rapaz! Essa prova vai exigir muito da cabeça das equipes Essa prova vai exigir muito da cabeça das equipes e também vai exigir muito de uma pessoa que vai ter que encarar o frio Eu encaro, encaro. Então cada equipe vai escolher um representante pra passar frio de leve mas vai passar Ó Pode ser? Nosso soldado aqui vai representar O Mosca vai 300 irmãos! Eu dei 2 reais e aí ele foi Então vai, Mosca e a equipe, quem vai? Um e dois Eu tô brigando! Não, dependendo da prova eu vou só um Vocês vão ter que decidir Nossa equipe, todo mundo pula Olha! Então beleza! Então vai, ó Que que é? Vai ser o seguinte Vou pegar aqui no freezer Pode mijar primeiro Não! Vou pegar isso aqui Seguinte Se tem comida é só eu Eu fiz o negócio Você viu, né? Aqui dentro Três camisetas Três Essa aqui Só pra vocês entenderem como é E duas camisetas congeladas Uma pra essa equipe e outra pra essa equipe Cada um do grupo tem que descongelar e vestir ela O grupo que vestir a camiseta congelada primeiro Vai, vai! Elimina o outro grupo! Tá valendo? Aí já troca Eu tô aqui manchão Ó Uma equipe tá ali no microondas Cadê a outra? A outra tá colocando na piscina, mano Ó A outra equipe Tá colocando dentro d'água, mano Vamos ver qual equipe vai ser mais inteligente A equipe Ó, vocês são fortes A equipe Vocês são equipe sol, né? Equipe sol E a equipe lua tá ali, mano A equipe lua tá no microondas Ô Gi, grava aí que tem o seu celular Ah, tá? Ó Então a equipe aqui, ó A equipe lua A equipe lua tá usando aqui, ó O que vocês vão fazer? Esquentar a água Esquentar a água e vamos usar o microondas E usar no microondas, ó Pra derreter o gelo Tá funcionando Né? O Zuninho roubou O Zuninho roubou Ah, isso eu não posso ajudar, a equipe A outra equipe tá lá na piscina Vamos voltar lá pra ver a equipe sol É a equipe sol É a equipe sol A equipe sol tá ali na piscina Buscando a vitória A equipe lua A equipe lua tá aqui enfrentando problemas pra acender o fogo Já acenderam Já acenderam o fogo Não tem mais problema pra acender o fogo O time que vestia a camisa primeiro E chegar até mim Onde você vai tá? Vou tá aqui no meio Elimina a equipe adversária inteira Ué, a outra equipe sumiu? O louco, a equipe sol foi abduzida Ai, bora, e dentro do chuveiro? Ai, tem Ah, eles são espertos Vocês ficam no chuveiro aqui, gente Olha, agora eles desesperaram E agora? Tamo aqui Tamo aqui, deixa eu ver Cadê a equipe? Olha só Nossa, esses caras são espertos, mano Tô com o vinho na cara toda Olha, olha aqui, intrusa Olha, a equipe sol, gente A equipe aqui é muito, olha Entrou de roupa e tudo debaixo do chuveiro Meu Deus do céu Olha, essa equipe tá com vontade Tá com vontade Olha aqui, outro integrante da equipe sol O hambúrguer é a equipe Lu Equipe Lu, como vocês estão? E a Silvucuquina tá aqui Como tá? Como tá aí? Já fizeram um arrozinho Mas na camisinha ainda não Põe água que vem ali dentro do negócio Ihihihi Ahahahahah É a cacetei né? Vamos ver aqui pessoal, olha aqui pessoal A gente tá passando aqui por... Por alguns... Vamos ver aqui E aí, como tá aí? Como tá lá? Conta pra nós Me traga os inimigos, cara Cara, que ideia foi essa? Oi, era pra ser 5 provas aí, mano Eu não gosto de perder Caralho! Tem uma coisa que eu gosto de perder! Tem que ganhar tudo! Todo mundo é competitivo! Ai ai! Próxima vez eu vou conseguir completar! Gente, eu vou rasgar a camiseta! Eu tô com uma já! Peraí! 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 Eu quis dar a camiseta nova pra ele e ele conseguiu sujar ela! Que diabos! Tá passando a cura! Com frio, Juninho! Cadê a equipe Lua? A equipe Lua tá aqui! Esquentou! Esquentou! Tá quase! Vai, equipe Lua! Não, gente! Põe mais água! Para! Esquentaram a água e estão tentando derreter tudo! Agora vamos ver aqui! Equipe Sol! Equipe Sol tá tentando derreter a camiseta! Olha! Estão com roupa e tudo! Nossa! Tá até comendo a parede! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, pô! Olha, gente! Olha isso! Já tá preparado! Olha só! A equipe Sol tá quase! Equipe Lua também! Meu Deus do céu! Olha só! É a batalha dos Youtubers! Tá quase! As duas equipes estão batalhando! A equipe Sol tentou colocar na piscina e agora estão aqui no chuveiro! Já a equipe Lua colocou no microondas e depois na panela com fogo! O que é muito que tá fazendo a gente fazer essas pessoas agora? Olha que pior! Olha isso! O problema é quebrar mesmo! Desculpa! Foi por querer! É automático! Se bater, se quebrar, ela tá vindo! Não batia! E se bater! Olha! Vai ser cinco provas! Eu dei uma... Eu tô de camarada aqui, ó! Olha! Então essa prova elimina toda a outra equipe! Então quem ganhar elimina a outra equipe inteira! E aí já vamos pra prova final pra ganhar o grande prêmio! Olha! Só vestir! Só vestir! Só vestir, né? Amiga! Quem vestiu ela... A primeira equipe que vestir ganha! Vocês estão sem força! Elimina a outra equipe completa! Olha só! Olha o desespero da equipe! Galera que acompanha o Motor Rede aí, ó! Já pode olhar! Esse é o seco mesmo! Longe da equipe! Aqui! Mais, 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 mais! Caralho! Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu, Matheus! Conseguiu! Conseguiu! Olha lá! Eles estão mexendo! Cadê? 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 Caralho! Colô! Olha! Nossa! Foi quase! Foi quase! Foi quase! Foi quase! Foi quase! Mano! Foi questão de segundos, velho! Ganhamos! Foi questão de segundos! Quem ganhou? Mano! Caralho! O Jôni saiu correndo com a blusa aqui! Não vale, velho! Mano! Foi questão! Não vale, velho! Não vale! Não vale! Não, não! Eu fui ver quem estava colocando primeiro! Quando vocês estavam vestindo, eles tinham colocado já! Dois de casa! Não! Não! Eu corri para ver eles! Mas a gente estava aqui do lado de casa! Já colocou ele! Não! Vocês estavam com ela na mão colocando e ele já estava com ela com! Ó! O Jôni estava vestindo a camiseta aqui! Ele foi no brião! Eu vim saiu a roupa dele assim! Estava na roupa já! Foi verdade! Foi verdade! Foi verdade! Eu corri para ver! Mano! Foi questão de segundos! Vem! Aonde tu colocou camisa? Lá, no brião! O Frei Ele saiu, ele saiu. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Tá seco! Eu quero tirar a camiseta agora. Tá embaixo do chuveiro tentando colocar. Nossa, olha! Não, eu rolei na minha dificuldade. Desculpa! Não, eu rolei na minha dificuldade. Só foi vocês, então. Nossa senhora! Eu entrei pra ganhar, não entrei pra brincar. Eu também! Eu tô aqui embaixo do chuveiro. Ele não imaginava que ia desde aí. Tipo, tinha que ser feito no mesmo lugar. Não, eu rolei na minha dificuldade. Eu vim e deu uma cambalhota. Não, mas ó, na hora que eu vi eles... Eu acho que a prova de eliminação final... O Brasil tá vendo! O Brasil tá vendo! O Brasil tá vendo tudo! Foi empate! Foi empate! Não adianta! Não dá! Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo e gerenciar os dois, não dá! Não, não dá! Não, não pode! Tem que ser dois de cada equipe! Ó, peraí, peraí, peraí! Ó, a voz tava gravando! Não, cara! Não tem isso, não tem timer! É dois de cada equipe! É dois de cada equipe pra final, não tem essa! É dois de cada equipe! Meu celular tava filmando aqui a toda hora! Não! É dois de cada equipe! Não vem lá! Peraí! Ei! Quem vestiu a camisa de vocês? Ei! Quem vestiu a camisa de vocês? É o meu marido! Quem manda sou eu! Não tem essa não! Não tem essa não! Peraí! Peraí, peraí, peraí! Ó, vou falar o que eu vi! Na hora que eles tavam aqui ó, tipo, terminando de desenrolar ela pra vestir, eu corri! Na hora que eu corri, eles já estavam com ela, saindo vestido já! Não, não tem esse remoto de vestido, velho! Ela tava grudada, desenrou a vestido! Não, então, na hora que eu pus no corredor, eles já estavam correndo, gritando com ela! Eu vi uma nota na areia de alegria! Eu vi uma nota na areia de alegria! Eu vi uma nota na areia de alegria! Não, eu vi uma nota na areia de alegria! Eu vi uma nota na areia de alegria! Meu Deus, eu não quero saber o que tá valendo, porque senão eu vou beber! Eu tô bebendo já! Eu tô aqui pra agitar! Eu tô nem aí! Fechou, fechou! Você vai embora amanhecer! Eu tô com a areia, tô cheio de areia, tá ligado? Deu um bolo na areia! Então, peraí, ó! Caos ao caos, vai! Então, o que vocês querem fazer? Escolhe dois de cada equipe pro final e pronto! Não, não sou eu que escolho! Manda a próxima prova, velho! Bota dois de cada equipe! A voz não filmou! O Leonel não filmou! Pega as filmagens! Não, mas aí, por exemplo, na filmagem dá pra ver que ele... Por exemplo, se ele colocou lá dentro, entendeu? Ela começou junto! Ah, tá! Ah, gente, vamos comer feijoado! Vamos servir, velho! Ai, ai! Alguém quer abandonar a prova? Então, ouvi isso! Ouvi isso! Ouvi isso! Ouvi isso! O que é que você não vai perder? Não, deixa! Eu vou trabalhar! Pode dar de cada prova! Pode dar de cada prova! Não, galera, a gente não pode desistir assim! Então, vocês querem considerar empate as duas equipes? Pode ser, pode ser você! Não tem que desistir! Não tem que desistir! Ele saiu do banho com a camiseta já! Eu não quero! Não quero empate! Não quero empate! Se foi os caras que ganhou, foi os caras que ganhou! Não quero empate! Eu acho que é tu que desistir, porque tu é o Bial! Eu não! Não tem que desistir! Só tem uma! Falei o que eu vi! Mostra as imagens! Me dei pá, gente! Me dei pá, gente! Deixa o Rafa decidir! Me dei pá, gente! Vem cá! O Rafa vai decidir! Ninguém vai discutir! Olha as filmagens! Cadê? Olha lá! Eles estão andando no banheiro! Olha lá! Olha lá! Já saiu o vestido do banheiro! Já tava vestido! A gente passou correndo aqui! Depois que o moço saiu correndo! Ele gritou aqui! Na hora que eu olhei aqui, ele tava vestido! De verdade! Eu tenho gravado aqui! O Rafa decidiu não discute, Gi! Tem uma argola no pano! Olha o seco! Olha o seco! Tá fora da câmera! Não! Mas coloca o áudio aí! Olha a mão ali! Mas coloca o áudio aí! Só pra eu ouvir eles gritando! Vamo aqui! Vamo aqui! Ó! Calma aqui! Calma aqui! Calma! Peraí! Voltamos já já! Ó! Ó! Voltamos! A gente chegou numa solução que foi igual! Mano! A gente olhou as duas filmagens junto! Tá! E agora? Tá tipo muito igual! Então agora eu vou fazer o seguinte! Vou fazer o seguinte! Vai fazer o que agora? Vou fazer o seguinte! Eu quero levar vocês todos aqui ó! Por favor! Vem cá! Vem cá! Equipes! Agora o bicho vai pegar! Agora! Agora! Agora o bicho vai pegar! E agora não tem time! Agora é que cada um por cima! Então ó! Agora eu vou fazer o seguinte! Eu vou mandar um mapa! Pra vocês! Nossa! No grupo! Ah! Meu cérebro não funciona pra essas coisas! No grupo! Todo mundo com o celular na mão! Cadê o celular? Bateria! Ah! Eu mostro aqui! Tá! Mas ó! Quem tava sem bateria! Vou mostrar o mapa! É! Vou mostrar o mapa! Tá! Eu vou entregar um mapa pra... Quem tá de fora pode ajudar algum participante? Como de fora? Você não vai participar? Uai não! Por quê? Uai não! Foi empate! Uai não! Uai não! Uai não! Uai não! Vai! Dá logo o mapa! Não tenho perna pra eles! Vou passar o mapa pra eles! E a partir do momento que eu entregar o mapa pra vocês, o prêmio tá no ponto exato do mapa! Tá! Dá esse mapa! Vou mandar pra vocês agora! Olha ali com eles! Olha ali com eles! Olha ali com eles! Mapa! Mapa! Quem chegar no destino ganha! Já tá no grupo! Eu tava explicando aqui! Olha! O Sr. Seco Mello já foi! Enquanto o resto tá aqui, a galera já foi! Olha! Tem gente correndo pra lá! Tem gente correndo pra cá! E agora? Eu desenhei o mapa da casa! Quem encontrar o prêmio leva hein! Ai ai ai! Tá a galera ali! Olha lá! Cadê? Cadê? Olha lá! E uma galera ali em cima! Vamos ver! Vamos ver a galera de cima aqui! Como é que eles estão! Olha com o meu mapa! A galera tá descendo! Tem gente subindo! E aí mano! Como é que é essa fita aí? É no meio da árvore! É no meio da árvore! Eu não consigo subir mano! Seco Mello! Cadê meu mapa? Cadê meu mapa? Que coisa! Achei! Achei! Ai! Por que que eu não meti a mão ali velho! Fui eu que entendi que era ali! É! Eu sabia que era nessa árvore! Mas eu não meti a mão! Achei! 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 Mas a gente não podia participar podia! Eu sabia que tava aqui! Nessa merda! E nós viei a porra da mão! Mas eu nem sei o que é isso! Vamos lá em baixo! Vamos lá em baixo! Vamos lá em baixo! Vamos lá em baixo! Lema! Eu vim até ela e não tinha não! Vocês sabem muito de mapa hein! Eu achei primeiro! A pessoa não sabia se a gente podia pegar ou não! Uai nós! Vocês tão participando! Eu falei que tinha dado... Tinha dado empate velho! Eu tento olhar! Só que eu não posso! Você fez esse mapa ao contrário mano! É pra mim que tava pra cá! Piscina! Tá pra baixo velho! Então! Olha aqui o mapa piscina arendo! Tá pra baixo! Olha o mapa de novo! Cadê o rolo? Mas é um xizinho aqui ó! Olha onde tá o xizinho! Ele tem um xiz aqui! Opa! Olha o xiz! O que que é esse desenho em cima aí? Coqueiro! Sei lá! O que que é esse desenho em cima aí? Coqueiro! Sei lá! O que que é esse xiz aqui? Tá mandando sair daqui pra cá! Não! Esse xiz é um xiz! Aqui ó! Aqui ó! A gente sai da casa! Desce! O xiz tá aqui! Esse xiz é o correto! Esse aqui indica que é no meio da árvore! Mas isso é o mar da árvore! Mas isso é o mar da árvore! É o meio da árvore! Ele fugiu da aula de artísticas! Ele fugiu da aula de artísticas! A gente entendeu! A gente entendeu! A Gi é de outro planeta! Qual que é a porra daqui? A Gi é o seco e a tábua tem que entender o mapa! O que que você tá comparando? Eles são de outro planeta! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ó! Ó o mapa aqui ó! Deixa eu mostrar abrir o mapa! Vai! Explica o mapa! Explica o mapa! Eu não entendi nada esse mapa! Ó o mapa! Muito fácil véi! Ó o mapa! Explica aí Gi! Ó! Aqui é a prainha! Ó! A ganhadora aqui vai explicar o mapa ó! Aqui é a praia! Prainha aqui ó! Onde a gente tava aqui na frente! Ah! Aqui é onde a gente tá! Aqui no meio e aqui a casa! Aí onde tá o X ele só sinalizou que é na árvore no meio da árvore! E é na árvore! Não! Aí ela só procura ó! Enfiei a manta aí! Pra mim que é a árvore na árvore da piscina! Não! É porque aqui ó! Tá vendo a seta ó! Ele pegou a seta aqui! Que sinalizou que ele tava no meio da árvore! Igual era feito nos mapas piratas de antigamente! Aí ele sinaliza o mapa de seta! Eu ia morrer então! Eu ia morrer! Eu ia morrer! Só que eu não achava onde tava dentro dela! Abre isso aí! Abre esse negócio logo! Abre esse negócio logo! Não quer dormir pô! Nem sei o que é isso! Tô com medo velho de ser um trem morto! É cachaça ou é azeite? Com azeite ou com azeite ou com azeite é meia balda! Eu ia ficar chateado se fosse azeite porque eu não ganhei! Pera! 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 Ih! Tem mais alguma coisa aqui! Faz o contrário! Abre logo! Tem pegadinha vai! Ó! É o seguinte! Isso aí é um prêmio pra representar a nossa estadia aqui na cidade! Agora vai todo mundo chorar! Agora vai todo mundo chorar! Pera! 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 Ele chora! Ele chora! Ele chora! Ele e a Gi vão chorar! Porque a Gi, ela não queria participar! Porque ela falou que não conseguia por causa do quadril! Não sei o que! Não vou ganhar! E ganhou! Tá vendo? Isso é pra você Aprender a Eu sei onde dá e fui mancando Pra pegar E eu fui mancando Eu tinha sacado que era árvore Mas eu tava com o vinho assim Tipo, eu tenho que deixar esse vinho em algum lugar Aí não tem porque eu vou deixar o vinho em algum lugar Pra pegar a mão Abre logo Abre logo Então, ó Como esse Como esse jogo Como esse jogo representa Então, como esse jogo representa Foi baseado no No Limite Como é que você ganhava o No Limite? Você tinha que conseguir os quatro elementos Então isso aqui representa os quatro elementos Posso levar ele embora? Pode Sério? Eu sou o Ninho desse povo aqui pra 50 O No Limite? Eu tenho que chutar Vamos lá Eu sou o Gotil Eu sou o Gotil Bonito, Sômeigosa Legal Legal Abre a carta aí, vamos ler? Lê, 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 você consegue ler? Posso, eu tô chorando Eu vou ler pra nós Eu também, chupa Ah, meu Deus É matéria, é lústico, é lindo Veja a produção Mourão, é no ar Propagando, é lá na Mourão Vai, o Stides Mourão não cresce não tem uma delícia Mais um negócio aqui É o pior do que o Stides Você não viu eu jogando na árvore. Não, velho. Abre aí, caralho. Anda, Gi. Pera que eu tô com medo de quebrar. Eu tô com medo de quebrar. Deixa eu ver o que que é. É um cristal, mas eu tô com medo de quebrar. Aqui não dá tudo, menos o copo. Vamos ver o que que é. Eu sou de tabanada, tô com medo de quebrar, sério. Nossa senhora, tô com medo de quebrar porque tá duro aqui. Ai, meu Deus, ai meu Deus, olha que é isso. Ai, meu Deus, olha que é isso. E você representa os elementos. Nossa, que da hora, velho. Nossa, é uma insigna. Parece uma insigna, mano. Olha o que é esse. É sério, é esse o dragão. Agora lê. Stop, stop. Lê. Ah, assiste a ver onde? Lê. Lê. Aonde? Não, onde, velho? Lê. Tá gravado no vídeo. Lê em voz alta. Olha o extremo canal 4 Canecos. Temporada 1. Temporada 1. Só foi reduzida por conta da chuva, tá, gente? Mas, né? Fica pro próximo ano. Fica pro próximo ano. É isso aí. Show, Gigi. Minha abril tem várias. Então, ó, eu consegui fazer duas pessoas chorar. Consegui fazer a casa abrigar. Mas eu sou manteiga no vale. Tá da hora. Eu vi você passando manteiga no pão e é perigoso eu choro. Parabéns, Gil. Obrigado. Obrigado. Brasil tá vendo. Brasil tá vendo. Bom, galera, vou ficando, tô aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou, tchau. Não, 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 não!